Salve galera, canal Jardim Dicinária mais uma vez Hoje eu vim aqui fazer essa reação de uma das lutas do Miguel, do meu filho Na participação que ele teve no World Pro, beleza? Foi uma luta um pouco que polêmica e eu quero dividir com vocês aqui a minha opinião A respeito da decisão da arbitrage, beleza? Então fique com a gente aí e confira cada detalhe desse vídeo Bora pra luta Então galera, aí os dois atletas entrando para o centro do tatame, né? O Miguel e o Zen, seu oponente aqui de longa data que ele já vem se enfrentando A luta começa, o Zen vai fazer a pegada, o Miguel também O hábito para, retorna os dois atletas para o centro do tatame, né? Então vamos lá ficar atentos aí Na minha opinião é o erro de arbitragem que aconteceu nessa luta, né? Então vamos lá Os atletas se estudando, um sacudindo o outro ali, tentando uma entrada de queda O Miguel vai dar um ataque na perna do Zen, tentando um double leg O Zen espertamente se defende Opa, tá aí o erro, ó Vamos lá Vamos voltar um pouquinho para que vocês possam ver junto comigo, beleza? Preste bastante atenção no momento que o Miguel puxa para a guarda Tenta raspar, não consegue, volta para a guarda fechada E o oponente simplesmente ganha dois pontos, né? Eu nunca vi isso Uma pessoa tentar puxar para a guarda, não conseguir voltar para a guarda fechada Claramente ali o Miguel tenta usar os pés, né? Como vocês podem ver, eu vou botar aí na tela para vocês O Miguel tenta usar os pés no quadril do Zen para poder raspar Não consegue, né? Não consegue, o oponente pesa o quadril, ele volta Então o Miguel, para não perder a posição, põe na guarda fechada Porém, na interpretação do árbitro Não sei porquê O que justificou aquilo Porque não teve um ataque na perna, não teve nada, né? Os dois atletas segurando em cima no kimono Na pegada que estava antes O Miguel simplesmente puxou para a guarda para tentar puxar raspando Coisa que ele faz muito no treino Já teve luta dele fazendo isso aí, quem acompanha sabe E simplesmente o atleta, o oponente do Miguel recebeu dois pontos ali Por conta disso, né? Então para mim já é o primeiro erro de arbitragem A primeira polêmica desse vídeo Então fica com a gente aí que ainda vai ter mais Infelizmente aconteceu mais erros nessa luta, né? Então fica com a gente aí Fica ligado aí Se você que entende de arbitragem Não se esqueça, deixa o like no vídeo E a tua opinião embaixo nos comentários O Miguel continua na guarda fechada Dominando o braço do oponente Até que no momento ele vai tentar uma raspada tesoura Subiu, montou Ponto Olha lá, ó Pausar o vídeo aqui mais uma vez Raspou E montou Estabilizou a posição Vamos contar Quantos segundos O Miguel vai ficar na montada Vamos lá Então, a gente pode ver aqui claramente O Miguel fica Mais de três segundos Na montada O próprio cronômetro da luta Na televisão que está lá Mostra isso Então, o oponente sai da montada E o árbitro simplesmente dá Duas vantagens Para quem não sabe Na regra da OEJJF A vantagem vai um ponto A vantagem vai um ponto Então, a luta vai ficar empatada Dois a dois Beleza? Sendo que o Miguel deveria ter recebido A pontuação da raspada E mais a montada Porque ele estabilizou Por mais de três segundos Após isso O árbitro dá dois pontos Após as duas vantagens O árbitro dá dois pontos Que também não foram Contabilizados Na minha opinião Erro do score Erro de quem está na mesa Marcando Que não viu esse ponto Que o árbitro deu Mas, beleza Segue o jogo Luta dois a dois Então, a luta começa Em dois a dois Claramente ele levantou A mão ali Para dar dois pontos Após as duas vantagens Ele percebeu isso Porque ele olhou Para a televisão E simplesmente Manteve o placar empatado Então, na minha opinião Mais um erro Porque se ele E ele percebeu Que não marcaram o ponto Ele tem autonomia Para corrigir O score que está na mesa O mesário Que está lá E acabou comendo mosca E não marcou esse ponto Então, o Miguel Vai lá Aplica uma queda E consegue Mais dois pontos E Virar o placar Quatro a dois Faltando ali Quarenta segundos E Só para resumir Para vocês aqui Nessa luta acaba O Miguel Consegue segurar Esse resultado De quatro a dois Até o final Né E sai vencedor Não quero passar Não quero passar aqui Para vocês A imagem De chorão De perdedor Que está reclamando Aqui Dessa arbitragem Por causa que O meu filho perdeu a luta Não é isso Como eu acabei de provar Para vocês O meu filho Venceu essa luta Né Graças a Deus A gente treina bastante Para não deixar Resultar na mão dos árbitros Né Ele não conseguiu finalizar Mas Acabou passando No placar Né E saiu vitorioso Mas Era uma luta Que poderia ter custado A vitória dele Como todos sabem O World Pro É um campeonato Muito estimado Por todos os atletas Ao redor do mundo Né E principalmente As crianças Que com o crescimento Do Jiu Jitsu Muita gente Vem Para lutar Em Abu Dhabi Para quê? Para poder ganhar nome Ganhar status É um Um campeonato Que valoriza bastante O atleta Né Tem premiação em dinheiro E É um campeonato De nível mundial Então Muitas pessoas Se preparam Treinam Faz a gestão de carreira Conquistam dinheiro Muitas são De origem humilde E fazem rifa Vendem coisas Para poder arrecadar dinheiro Esse ano Infelizmente Teve diversos casos De pessoas Que sofreram Golpe de falsa Agência de viagem E tiveram que fazer Um trabalho dobrado Para conseguir estar aqui Outras nem conseguiram vir Né E Algumas delas Ainda chega aqui E se depara Com uma arbitragem Dessa Né Falha Foi um caso Assim Muito claro De que não houve ponto Para o oponente E foi muito claro De que meu filho Ficou muito mais tempo Na montada E ele merecia receber Os devidos pontos Que ele não recebeu Então isso poderia custar A vitória de alguém Né Não foi o nosso caso Graças a Deus Nós vencemos Como eu acabei de dizer Mas eu estou me colocando No lugar Daqueles que Passam por isso E acabam Perdendo a luta Nas mãos Dos árbitros Que infelizmente É raro Então acho que isso é Um ponto A ser observado Né Acho que A federação deveria Estar dando mais atenção Para isso Eu tenho certeza absoluta Que Poxa O meu canal É muito pequeno É inexpressivo Não vai ser um vídeo Que vai chamar a atenção Da federação A ponto de que Eles corrijam isso Por conta do tamanho Do meu canal Então Se você que está aí Assistindo esse vídeo Né Com a gente Até o Esse momento Se inscreva no nosso canal Aí Ajude no nosso crescimento No nosso trabalho Nós vamos ficar Imensamente gratos A vocês por isso Né Mas Voltando aqui Para o assunto Eu não creio Que vai ser esse vídeo Que vai fazer a diferença Mas Eu acho Que é um assunto Que precisa ser Claramente Observado Para que isso Não volte mais a acontecer Um abraço galera Nos vemos na próxima Muito obrigado pessoal Os